Estamos aí no metrô de Paris chegando no centro, comer um entrecôzinho, botar a substância na carcaça. Avenida, Avenida, bom piso, mas é aqui. Ferramo de novo? Feliz campeão, é isso aí. Pô, é a saída mais longe da história do planeta Terra. Vila Rio já vai na frente, com aquela disposição dele. É escada arroliça, rapaz. É o arco do triunfo, galera. E o entrecô que não chega. É o arco do triunfo, 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 é o arco do triunfo.